Fala rapaziada, estamos aqui para mais um farm, um farm não tão difícil, mais chato e repetitivo, mas no final sempre vale a pena, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Então galera, vamos para mais um farm aqui, dessa vez em Ice Dungeon, vamos farmar a nossa Frost Spirit Raving Classe, você vai clicar aqui no abel, vai clicar aqui em Frost Spirit Raving, quests, claro, se você não fizer a quest desse lugar ainda, você tem que fazer, primeiramente, mas não é tão demorado. E aqui a gente tem a primeira quest da nossa classe, só que para fazer a primeira quest, a gente vai ter que pegar esse item aqui, Fire City of Vengeance, não sei qual é essa coisa, e bora lá pegar esse primeiro item, a gente vai pegar aqui, Join More, tá, bem simples essa primeira parte, a gente vai clicar aqui, caso esteja aparecendo para você escrito Go Now, é porque você não fez a saga ainda do lugar. Então você tem que fazer a saga, para depois botar aqui e fazer, beleza? Para você que já fez, bom, aquele item, a gente pega ele aqui, Fire City, é esse, é essa a força, a gente tem que pegar ela. Para pegar ela, a gente precisa do que? Da Frigid City of Vengeance, que é essa aqui embaixo. Para pegar ela, a gente precisa do Cold City. O Cold City é esse aqui de cima. Para pegar o Cold City, a gente precisa da City of Vengeance, que é essa daqui. E por fim, para pegar essa daqui, a gente precisa fazer essa quest. Está aqui, cadê? Merge Deer Quest. Você vai aceitar essa primeira, essa primeira quest. A gente vai estar precisando desse item aqui, são 25 desse, beleza? A gente vai estar dropando desse NPC aqui, ó. Porra louco aqui. Beleza, olha lá, já, já completou. Um outro item, que é o... Esse aqui, ó. Karoques Blasera Anjim. Vou mostrar para vocês o que ele fica. Rapaziada, eu vou acelerar essa parte, beleza? Aqui, ó. Chegando nesse lugar aqui, que você encontrar esse doido aqui, você sobe aqui. E aquele item a gente vai estar pegando aqui. Matando esse boss aqui. Não é tão difícil de dropar não, ele só tem 80k de life. Então, é tranquilo. Beleza? Você vai fazer aquela quest lá, 25 vezes. Para poder pegar o primeiro item da primeira quest, beleza? Então, galera. Depois de você farmar os 25 item lá, mais um do boss. Você vai vir aqui nele. Vai vir no shopping. Aí você vai pegar aqui, ó. Essa daqui. Beleza? Comprou ela. Aí a gente vai pegar a cold. Beleza. Pegou a cold. Vamos pegar a frizzed seat. Pegou uma frizzed seat. A gente vai pegar a fallen, que é a que precisa para fazer a primeira quest da classic frost spirit. Beleza? Pegando esse item, a gente vai voltar lá para Ice Dungeon, né? Ice Dungeon. Dá um salve aqui para o Chanelas, que me ajudou a farmar o item. Então, vamos lá. Galera, chegando aqui em Ice Dungeon. Aqui, frost spirit. Reave, quest. A primeira quest vai estar liberada para a gente, beleza? Agora, bora lá ver onde pega os itens da primeira quest. Bom, galera. O primeiro item, o Ice Needle. A gente vai pegar aqui em Join Ice Storm Arena. Beleza? A gente vai pegar aqui, ó. Sobe. Não vai para cá, para a esquerda. Vai aqui direto. Aqui. Dá para dropar desse... Desse imob aqui, beleza? Aqui, Ice Needle. Galera, um detalhe importante. A gente precisa de 30 para completar uma vez a quest. Só que a primeira quest, a gente vai ter que completar nove vezes. Então, a gente vai ter que fazer... A gente vai ter que dropar... 270 Ice Needle. Para dar turninho nove vezes na primeira quest, beleza? O segundo item, rapaziada. Esse North and Crow. A gente vai pegar nesse mapa aqui, no Enjoy Snow More. A gente vai ter que matar esses mobs aqui, para avançar as salas. Vai pegar no boss, que tem aqui. A gente vai aqui direto. Mata esses mobs aqui. Se mata e vai andando na sala, até chegar o... Até chegar o boss. Eu vou cortar aqui. Aqui, galera. Chegamos no boss. É só matar ele, até dropar esse North and Crow, beleza? Então, aqui, a gente vai precisar de nove. Mata ele até dropar nove. E a gente faz... É... Dar turninho... De uma vez. O próximo item... Galera, o próximo item a gente vai ter aqui em Join King Cole. A gente vai pegar uma quest dele, beleza? A gente vai subir até lá em cima. Eu acho que subir até lá embaixo não dá. A gente vai ter que aceitar essa quest. A gente vai nessa sala aqui. Ficar matando esses mobs. Até completar dez. Completou dez. A gente vai pegar... Um item desse aqui. Ice Diamond. Ou seja, são três pra fazer uma quest. Então... A gente vai ter que pegar... Deixa eu ver. A gente vai ter que fazer essa quest aqui 27 vezes. Beleza? Então, galera. Aqui, terminando, ó. Vou mostrar pra vocês. Terminando a primeira quest aqui. Eu stackei item pra dar turninho nela nove vezes. Por quê? Porque aqui na última quest, pra gente pegar a classe, a gente precisa de nove itens da primeira quest, beleza? Então, é só você destacar que tem pra nove vezes e já era. E partir pra segunda quest. Galera, segunda quest. Vamos lá. Segunda quest. Pra fazer ela, vai ter também um requisito. Que é pegar o Icebreaker Mage e a Frost Slayer, beleza? É uma arma e uma espada. A gente vai pegar aqui em Ice Plane. Aqui, ó. Em Ice Plane. Se você não fez as quests daqui, é só fazer rapidinho aqui nesse NPC. É rapidinho, beleza? Pra quem já fez, é só seguir o mapa aqui até o final, ó. Aqui. Vai dropar a Armor e a Sword desse boss aqui. Ele é tranquilo, 50k de vida. Então é só você ficar matando até dropar, beleza? Isso é pra fazer a segunda quest. Então, rapaziada. Depois que você dropar lá o a Sword, a Armor, você vai vir nesse join aqui, ó. Frozen Lair. Beleza? E vai... Nesse mapa você vai pegar esses três últimos itens. Que é o Ice Spike, Ice Sprinter e o Saffir Orbs. Como é pra você... Estacar pra dar turninho 15 vezes. Então você vai precisar de 300 do Ice Spike. 300 do Ice Sprinter. E o Saffir Orbs, você vai pegar no boss. Você vai clicar aqui, ó. Challenge. E go to challenge. Você vai tá matando ele. Pelo menos aí, até pegar 30 Saffir Orbs, beleza? Que é o equivalente a 15 vezes. Pra você fazer a quest. Esses dois outros itens aqui, dropa desse boss também. Mas... Claro, você não vai pegar nele. Você vai pegar nesses mob... Nesses mob aqui, ó. Que dropa, ó. Beleza? Aí você vai tá dropando 300 de cada um. Bom, galera. Depois que você dropar lá os itens da segunda quest. A gente vai voltar aqui em Ice Dungeon. E vamos pra terceira. Aqui, ó. Pra fazer a terceira quest, a gente vai precisar... Dessa Envoy of Kianos, beleza? É... Ela é uma arma. Ela fica aqui, ó. Eu venho aqui. Caso não tenha aberto aqui o shopping pra você... Porque você tem que fazer as quests do local. É bem simples mesmo. É só ir na run aqui da direita e matar os... Os mobsinho e alguns boss. Mas vamos lá. A gente vem aqui no shopping. A gente vai precisar dessa armor aqui, ó. Envoy of Kianos. Só que pra pegar ela, a gente vai ter que pegar... Uma anterior a ela. A Favorites of Kianos. Que é essa daqui. Beleza? E pra pegar ela, a gente vai ter que... Essa Warrior of Kianos é uma armor também. Vai ter que matar o boss do final da sala. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Esse boss aqui, galera. Vocês vão ter que tá matando ele aí pra dropar aquela... Warrior of Kianos, beleza? Bom, galera. Depois que vocês droparem a armor, você volta aqui no shopping. Vem nessa... Armor aqui que a gente vai precisar. E a gente vai ter que tá pegando esses tokens aqui, ó. Esse token 1, esse token 2. Ice token 3 e 4. Beleza? A gente vai ter que tá pegando pra dropar essa armor. Depois... Pegando mais pra dropar essa daqui. Eu vou deixar na tela a quantidade total de... Ice token que vocês têm que pegar, beleza? Os Ice token vão ficar aqui, ó. Na Quest dele. Tem a 1, 2, 3 e 4. Então, galera. A Quest 1 do... Pra pegar o token 1. A gente vai fazer nessa sala. Beleza? Token 2 a gente vai fazer nessa sala. Esses mods aqui. A token 3 a gente vai fazer nessa sala aqui. E a 4, que é a mais chata. A gente vai ter que tá matando esse... É, esse boss aqui. São 3 boss, beleza? Esse... O Abel. E esse último aqui. Beleza? Essa é a mais chata, porque vai ter que tá matando eles... 45 vezes no total. Então, rapaziada. Depois de pegar os Ice token, ó. Pegou tudo. Vem aqui no Shop. Compra a Armor. Fecha. Vem na terceira Quest. Terceira Quest. Terceira Quest. E, ó. Tá aí. Nossa classe. Acabamos nossa form. Beleza, rapaziada? Tamo junto. E lá no final do ano é ricoada com as perversas. Só os que tá de peça que vai indicar. Puxei na minha, fui na linha, o 5-7 de pepeca. Desce na boca, vê quem vai tá lá. No veneno. O cabelinho na pega. E a cabeça do famento. Tá bonitão. Já não fica lá na rocinha, eu repeti de facção.